Fala galera, tudo bom? Eu sou o P.S. Renan, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft. E eu fiz algumas modificações aqui na nossa base. Primeiramente, coloquei mais duas fornalhas aqui. E aqui nós temos uma bela prateleira aqui com um baúzinho com o carvão para nossas fornalhas. Olha só que legal, quanto carvão vegetal, né? E aqui do lado nós temos, faltando ainda a prateleira, porque eu vou mostrar como que eu fiz ela. Tem aqui o nosso baú de comida. Já tem aqui alguns carneiros assados e frango assado também. Bom, como é que eu estou com tanto carvão vegetal assim, né? Opa, deixa eu abaixar um pouco o som, que eu tinha aumentado, né? Ah, acho que estava em 50. Como que eu tenho tanto carvão vegetal? Bom, é que eu comecei uma bela de uma fazenda de madeira. Olha aí que legal. Como eu tinha descoberto que quatro mudas do eucalipto formam essa árvore de tronco gigante, ela dá muita madeira mesmo. Facilmente você consegue tirar mais do que um stack, não, um stack, a gente fala de 64. Então dá para tirar até um pouquinho a mais. Aqui é o nosso pegador de camisa-çúcar aqui. Olha aí, está com bastante já, hein? E aqui é o nosso local de encantamento, com um baúzinho para as peças e outro para o lápis lazuli. Eu ainda não encantei as botas porque a gente precisa daquele encantamento, o Depth Strider, que é para a gente poder andar na água mais rápido, como se estivesse andando na terra aqui, né? E, ah, essa aqui é uma maquininha que eu inventei. E se chama Entoshinator 9000. Bom, aí eu estou sem tochas aqui, né? Eu estava percebendo que sempre quando eu ia para alguma caverna, alguma coisa assim, tinha que fazer tocha e eu estava ficando sem madeira e tal. E aí como eu fiz esse monte de madeira de carvão vegetal aí agora, né? Eu fiz essa maquininha, olha só que legal. Acione para receber tochas. A gente está vendo ali embaixo, 20, 24. Ele vai me dando quatro tochas de cada vez. E aí é só eu parar... Opa, pegou até quatro a mais. E aí é só eu parar. Olha o tanto de tochas que eu tenho aqui. Bom, esse item aqui eu também vou mostrar como a gente faz ele. Ele é o liberador. E aqui embaixo, dessa terra aqui, eu tenho o circuito para fazer ele funcionar. Não é uma coisa muito complicada, mas aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz ele, né? E talvez refazer o circuito, né? Só para ensinar. Vamos cobrir isso aqui. Bom, então primeiramente... Deixa eu ver. Ixi, eu estou sem um... Um machado. Vou fazer um machado rapidinho. Olha só, aqui também eu coloquei. Sementes e drops de monstro, né? Que é a nossa parte. Eu organizei um pouquinho. Madeira para construção. Então a gente tem aqui os nossos materiais. Pedras para construção. Também tem aqui. Aqui não tem nada. Vou colocar diversos, talvez. E aqui o minério e os itens preciosos que a gente tem ainda, né? E eu consegui pegar mais obsidian. Fiz uma caverna até lá embaixo e peguei mais um pouco de obsidian. E com essas 40 aqui, a gente vai fazer um negócio bem legal depois. Mais para frente no episódio. Então primeiramente deixa eu fazer... Acho que uns dois machados de... De pedra. De pedra não, de ferro. Só para a gente começar. Vou mostrar para vocês como... Minerar aquelas árvores lá. Bem mais fácil, sabe? Do modo mais fácil. Vamos colocar aqui bonitinho. Bom, então é só a gente partir lá para... Aqueles troncos lá. Como eu tinha falado. É bem mais fácil. Você só coloca quatro sementes juntas assim. E demora um pouquinho e... Uff! Forma essa árvore gigante. Eu tenho um monte lá já. E eu até parei de minerar porque dá muita madeira. Mas aí eu estou minerando desse jeito aqui. A gente vai subindo uma para frente e duas para cima. Uma para frente e duas para cima. E aí é só a gente ir continuando até chegar lá em cima. E aí chegando aqui em cima. A gente faz o seguinte para descer. Tirando aqui o último bloquinho. A gente vem bem aqui no centro deles. E aí é só a gente ir descendo e rodando. Rodando, rodando. E a gente termina com um monte de madeira. Vamos ver o quanto que eu peguei só nessa árvore ainda. Olha lá. Falei um estaque. 64 e mais uma aqui. Então dá para a gente acabar com essas árvores aí. E ainda as folhas provavelmente vão dropar mais sementes. Eu estou vendo uma ali mexendo. E aí é só a gente replantar aqui as quatro sementes juntas e já era. Reflorestamento no Minecraft, rapazes. Bom, então deixa eu guardar essas madeirinhas aqui. Eu já vou mostrar para vocês como fazer essa prateleira. Não é uma prateleira, é um alçapão. E a gente faz desse jeito aqui. Vou pegar seis madeiras e a gente só colocar elas deitadas assim. Então a gente consegue o alçapão de madeira. E aí vamos colocar aqui onde estava faltando. Olha lá. Bem legal, já dá um toque aí. Bom galera, então o que a gente vai fazer nesse episódio? Eu ainda achei incrível. Eu não tenho achado nenhuma, nenhuma vaquinha aqui perto da nossa base. E lembra quando a gente tinha feito o mapa aqui? Até a tal da nossa base e tal. E ele é nível 2. O zoom dele é nível 2. Então num mapa comum, ele tem 128 pixels aqui no desenhinho do mapa. E cada pixel significa um bloco do mapa. Como o nosso aqui está no nível 2, ele é duas vezes esse tamanho. Então, por exemplo, se num mapa normal tem 128 blocos, para a gente chegar de um lado até o outro do mapa, esse aqui tem 256. Então eu teria que andar 256 blocos até passar a linha do mapa, para poder gerar outro mapa e aí ele ser com um conteúdo novo. Bom, então tendo isso daí em mente, a gente vai fazer uma viagem só que pelo Nether. Por quê? Porque pelo Nether, cada bloco que a gente anda aqui, quer dizer, cada bloco que a gente anda no Nether, aqui é 1 metro cada um, né? 1 metro quadrado cada bloco. Então, se eu andar 8 blocos, são 8 metros. Só que no Nether, quando a gente anda 1 bloco só de distância, a gente anda o equivalente aqui a 8 blocos de distância. Então é muito mais rápido a gente viajar pelo Nether, apesar de ser um pouquinho mais perigoso. É mais fácil a gente viajar pelo Nether e fazer um portal lá e já sair longe dessa nossa base aqui, para a gente ir explorando. Então ainda não sei qual caminho que eu vou tomar, mas provavelmente não vai ser aquele lá, porque aquele lá tem muita floresta de taiga, como a gente já tinha explorado. Eu acho que eu vou na direção aqui do Nether, do nosso portal do Nether, e é para o norte. E eu acho que a gente vai achar, pelo menos, algum campo com alguma vaquinha. Pelo amor de Deus, está difícil de achar elas, né? Então, para a gente se preparar, eu vou fazer alguns mapas também. Eu tenho 40 obsidians. Isso quer dizer que a gente vai fazer 4 portais lá, para a gente poder viajar pelo Nether, né? Vou levar o isqueirinho para poder ligar eles também. E aí eu vou fazer 4 bússolas, primeiramente, para a gente poder fazer 4 mapas. E aí... Opa, contei errado ali. 1, 2, 3, 4... E aí depois que a gente ter o mapa, eu ainda vou expandir ele para o nível 2, para ele ficar do tamanho certinho, porque a gente já tem o outro lá, né? Aqui eu vou ter papel para fazer um mapa só. É só a gente colocar assim, né? Vocês lembram da combinação. E vamos pegar mais... Ah, tem cano de açúcar aqui, legal. Vou fazer mais papel. Isso aí, 47 papel. Um, dois e três. Quatro mapas, legal. E para dar o primeiro nível de zoom, vou precisar de 8 vezes 4. Que é 32? É, acho que é isso. Então, vou pegar já, preparar um pouquinho mais de papel. Para a gente já ir preparado para fazer até esses mapas expandidos aí, para a gente ter uma visão melhor do nosso entorno aqui da base. E aí... Nossa, fiz bastante papel, deixa para lá. E aí a gente vai viajar pelo Nether, né? Eu vou mostrar lá. E... Pô, vai ter que encontrar pelo menos uma vaquinha, caramba. Se a gente encontrar duas, já está ótimo. Vou até levar aqui um... Ih, agora... Vou ter que pegar o laço do meu cavalinho e ele vai ficar andando por aí. Acho que nem compensa a gente levar o cavalo pelo Nether também, né? Imagina se ele morre lá, coitado. Eu estou até triste. Vamos colocar ele aqui dentro. Assim eu fecho a portinha. Vem aqui, cavalo. Cavalo. Aqui. Caramba. Desobediente. Ih, peraí. Aí. Vamos ver se agora você não entra aqui. Não entra mesmo. Então, vou ter que pular. Nem assim. Eu não quero... Ah, vou deixar ele aqui junto com vocês ouvem ele aqui. Coitado. Vai ficar doido com esses bichos. Me esmungando aqui. Bom, então beleza. A gente vai ter um lacinho. Deixa eu pegar o outro lá. Que... Eu acho que está lá, né? Ah! Eu estava jogando e o meu cachorro morreu. Agora que eu fui lembrar. Eu estava... Procurando as coisas aqui, né? Para ter mais material. Para não ter que ficar todo episódio buscando as coisas para a gente fazer, né? E estava tentando matar um esqueleto. E aí o engraçadinho foi correr atrás do esqueleto. Bem na hora onde eu estava dando a minha espadada. E aí ele pulou e eu... Morreu, coitado. Não teve como escapar. Vamos pegar mais comida também. Aqui no nosso baú de nom 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 nom. Comidas. E a gente já deixa reservado aqui. E agora, bom. Vou guardar os bugigang aqui. Deixar só o que é essencial. E a gente já volta lá no Nether. E... Bom. Estamos aqui no Nether agora. Acabamos de chegar. Eu acho que não vai ter nada de mal aqui. Volto. Só os nossos coleguinhas. E aí, beleza. Bom. Como o nosso portal inicial está aqui. Aqui é a nossa base, né? E aqui no Nether, como eu falei. Se a gente andar um bloco só de distância. É como se a gente andasse oito blocos. Lá no mundo real. Lá no nosso submundo lá. Não. Esse é o submundo, caramba. Nosso sobremundo. Não o mundo onde está a nossa base. Então. Se a gente apertar o F3 aqui. A gente pode ver as nossas coordenadas, né? E eu estou olhando para o Oeste. O Oeste, Oeste, né? Agora. E Norte. O Norte está para cá. Como a gente tem aqui o nosso mapa. Que ele tem... Como ele é nível 2. Ele tem 256 blocos de distância. Eu vou ter que andar 256 blocos. Lá no mundo onde está a nossa base, né? E 256 dividido por 8 dá 32. Então. A gente só tem que andar 32 blocos de distância aqui. E criar outro portal. De obsidian e ascender. Que a gente já vai sair. A 256 blocos de distância. Da nossa base. Então. Chega de falar e vamos fazer isso aí. Vamos colocar aqui. Eu estou indo. Qual a direção? Ali. Na Z. Z é negativo. Então. Eu estou em... 16 mais ou menos, né? 16. Então. Vai ser menos de 16. Eu vou ter que chegar. Menos... Ixi. Eu vou ter que cavar na parede. Nunca é uma boa ideia você cavar no Nether. Apesar da velocidade ser muito rápida. É muito fácil quebrar esses bloquinhos. Só que no meio das paredes, às vezes, tem... Tipo um poço de lava. Então, se você não tiver cuidado, você acaba se queimando aí à toa. Ó. Então, eu já estou a menos 18. Quer dizer. Eu já andei os 16 até o zero. E mais 16, 32, né? E mais 2 aqui. Então, eu vou fazer o que? Eu vou... Olha lá. Não falei? Acabei de falar no poço de lava. E é só um bloquinho ainda, esse safado. Ah. Pronto. Vamos abrir aqui mais. É muito fácil quebrar o bloco. Eu nem preciso fazer força aqui no negócio. Vamos abrir mais aqui. E aí, eu vou aproveitar aqui a moldura. Bom, então a gente vai fazer aqui no 20. Beleza. Nossa, olha aí como quebra rápido. Dá até raiva, às vezes. Vamos abrir aqui os bloquinhos para a gente fazer o nosso primeiro portal. Que vai ser o que a gente vai explorar. Para ver se acha pelo menos uma vaquinha, né? Pelo amor de Deus. Está difícil. Então, vamos lá. Duas obsidian em baixo. Uma, duas, três do lado. Duas em cima. E três do outro lado. Legal. Aí a gente... Deixa eu colocar uma tocha aqui. Legal é que depois a gente pode fazer tipo um... Um corredor só de... De lugares para a gente explorar ainda, né? Porque tem como a gente fazer mais... Na frente, né? Então a gente só acender aqui. E vamos ver onde a gente vai sair. Opa. Não tem nada em volta. Legal. Saímos numa planície. Olha o coelhinho. Que bonitinho. Coelho. Eita piga. Espera aí. Espera aí. Esse aqui é o coelhinho amiguinho, né? É, coelhinho amiguinho, bonitinho. É porque tem um... Tem um coelho branco. Ele é inspirado nos filmes do Monty Python. Que é o coelho de Carbanog. Eu acho que é o nome. Não sei falar direito. Serbanog. Só que eles trocaram... Colocaram o nome agora de coelho assassino só. Ele é tipo um coelho que vem atacando. Sei que nem doidão. Igual no filme mesmo. Por isso que eu fiquei meio assim de ver um coelho branco. Mas que bom que a gente tem coelhinho aqui. Se a gente conseguir cenoura depois dá pra criar eles também. E apesar deles dar cor, eu não quero matar coelho. Eu quero matar vaca. Aquelas vacas que é da mãe. Caramba. Eu tô esquecendo o que eu tenho que fazer. Vamos lá. Vamos abrir um mapa. Já abriu um mapa aqui. E... Pegar uma planície. Né? E eu não trouxe nem... Nossa, já tá chovendo. Eu não trouxe nem uma madeira. Vamos pegar uma madeira ali rapidão. Aí a gente faz uma... Uma... Nossa. Esqueci o nome. Um... Bancada de trabalho. É isso aí. Quatro. Quatro madeira. Bancada. Aí. Vamos aumentar o tamanho desse mapa agora. Vamos levar isso aqui lá perto da nossa base. Porque aí qualquer coisa eu posso fazer uma casinha ali. Em volta do portal. Aí a gente já fica mais perto pra poder voltar... Pra nossa base, né? Vamos colocar... Aqui em cima. Legal. E aí... Esse aqui é o mapa... Um por um, né? É aqui que a gente acabou de fazer. Então a gente coloca aqui. E coloca o papel em volta. Pra gente retirar o mapa de cima... Não use o shift. Porque senão você só vai perder os papel em volta. Isso aí é um bug do Minecraft que já tá aí faz um tempinho. Então é só a gente clicar pra retirar. E aí, olha só. Agora a gente tem um mapa um por dois. E se a gente perceber aqui bem... Eu tô... No lado... Errado? O que aconteceu com o meu outro mapa? Ah, é. Outro bug do Minecraft também. Quando você entra e sai do Nether... O mapa que você tava segurando ali buga. Então fica parecendo que eu tô em dois lugares ao mesmo tempo. Bom, dá pra perceber... Eu acho, né? Que... Lá pra baixo é onde fica a nossa base, né? Que é lá, o sul. E dá pra ver que ali em cima é planície. Aqui como aqui embaixo é planície também. Bom, na planície não dá pra achar vaquinha. Deixa eu subir ali pra gente... Se a gente ver alguma coisa. Pelo menos sem ovelha, hein? Vamos explorar um pouquinho esse mapa. Tô indo pra baixo. Um... Pra cima. Pra cima não. Pro norte, né? Se fosse pra cima ia pra lá. É, tem até uma ovelhinha preta ali. A planície é um pouquinho ruim pra você enxergar. Porque às vezes tem creeper aí... Parado atrás desses matos altos aí. Você não consegue ver. Então tem que ficar meio esperto. Ah, lá. Tô explorando bem... Bastante aqui. Por lá de lá parece que é só floresta. Ah, é floresta de carvalho. A floresta de carvalho tem vaca. Às vezes tem, né? Caramba, quanto ovelha, meu. Eu também não tô parando de falar também, hein? Tá louco. Vamos ver. Olha só que bonito a cachoeira. Nossa, acho que eu já falei um monte de vez. Mas Minecraft é tão da hora. Olha, tem uma montanha. Olha que legal. Tipo uma praia aqui. Vamos ver se é praia, meu. Planície. E aqui é praia. Beach. Legal. Não tem muita coisa por aqui, não. Bom, a gente teria mais chance de achar as vaquinhas lá naquela floresta de carvalhos, né? Que é aquela madeirinha mais comum. Se eu me lembro bem. Mas eu acho que compensa a gente gastar mais aqueles obsidians lá e ir em direção a mapa... Fazer mais mapas novos aqui. Então eu vou voltar lá no Nether novamente, naquele portal, e a gente continua indo pra frente. E estamos aqui de volta. E como você pode ver, o mapa fica bugado mesmo. Não sei por que acontece isso. Podia consertar, né? Bom, eu acho que eu tô indo na direção certa, né? Também não tô entendendo muito aqui. Mas a gente vai continuar e andar mais 32 blocos naquela direção. Tomara que eu não ache mais postos de lava aqui nessa porcaria. Opa. Tem que ter cuidado pra não entrar no portal de novo, né? E aqui eu tinha feito no 20, né? Vamos ver. 21, então... No... 33? Caramba. Não, nossa. Tô ruim de ponta, hein? No 54, no 55, mais ou menos, a gente faz outro por portal. Corta igual manteiga essa picareta aqui. O legal é que dá bastante... Dá pra gente minerar os blocos de... Ui! Até achei um lugar aqui. Dá pra gente minerar os blocos de... Ui! É glowstone! Legal! Dá pra gente minerar os blocos de... De rocha do Nether aqui muito rápido, né? Vamos pegar aqui... Uh, ficou escuro. Deixa eu ver onde que eu tô aqui, né? 50, 40... 41. A gente tem que chegar lá no 55. Então vamos continuando. Uh! Quartzo! Legal! E essa música? Tentando me assombrar aí. Opa! Ixi, eita pega! Ô, louco! Ah, então é pra esse que servia a música, né? Tá. Hum... Você vai morrer se você cair lá embaixo. Não! Ah, mas eu tô quase... Chegando perto de onde eu quero. Vamos tentar não cair na lava, né? Aí eu vou... Tentar abaixar um pouco. E seguir em frente ainda. Vamos ver. É óbvio que é meio doideira fazer isso. Mas... Vamos continuar. Eu não quero... Entortar o meu caminho só por causa de um... Oceaninho de lava. E a gente faz um... Um portal e faz um... Um túnelzinho em volta pra proteger. Pra proteger. É, agora sim. A gente tá no 58. Então aqui seria bom... A gente começar a fazer o nosso... Portal. Então, vamos lá. Dois embaixo. Uh! Perigoso! Aí. Dois. Três do lado. Um. Dois. Três do lado. E... Dois e em cima. Legal. Caramba! Eu sempre jogava com música desativada. Mas olha a altura dessa música, cacete! Eita! Sempre jogava com música desativada. Agora que eu deixei ativada aí pra série, né? Não sabia que tinha música no Nether, não. Aí a gente pode fazer um túnelzinho... Pra não aparecer nenhum ghast aí... Fazendo... Surpresa pra gente, né? Então... Só a gente acender... E... Isso aí. Vamos ver onde a gente vai parar. Carrega! Uh! Carregou! Tem vezes que não carrega o mapa... Nossa, tá de noite. Tem que ter cuidado aí. Vamos espalhar umas tochinhas aí rapidão. Uou! Caramba! A gente tá tendo surpresa em tudo quanto é lugar. E aí, zumbi! Bom? Morre aí. Bom, vamos explorar, né? Fazer o nosso mapinha. Ups! E a gente pega ele aqui. E eu fui... Ui, que legal! Tem um poço de lava naquela direção. Por isso que tá aceso. E eu esqueci de pegar a bancada de trabalho. Que burro! E eu não tenho mais madeira também. E legal! E a gente tá no meio da planície. Vamos ver aqui o poço de lava, ó. Da hora! Só tô vendo a ovelha. Nossa, de noite é uma porcaria pra enxergar as coisas. Uh! Caramba! Ui, é só! Sai fora, rapaz! Pena catanoide desprevenido, né? Ah! Tô te vendo. Vamos pegar uma madeira lá. Uma... Uma madeira. Uma madeitinha, goteoso. Vamos pegar uma madeira aqui. Eita, pega! Uh, louco! Sai fora! Ui, filho da puta! Morre! 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 Sai fora! Sai, sai, sai! Cacete! Nossa, andar... Andar na noite aqui tá difícil, hein? Agora sim, vamos pegar só um cubinho de madeira e correr pro nosso portal. Morre! Morre! Uh, caramba! Uh! Ô, louco! Tem três! Sai fora! Caramba! Quanto bicho! Agora sim, se eles não me seguirem... Ah, consegui uma cenoura! Dropou do zumbi! Ih, que legal! Vai dar pra gente fazer... É... O coelho ficar nosso amigo. Só que eu tenho... É, eu vou ter que plantar ela e cultivar e pegar mais. Mas tudo bem. Esse aqui é o último mapa que a gente fez, né? Um barrão. Vamos dar uma volta aqui e... Pegando ele, a gente tem um mapa duplo. Ai, que legal! Caramba! Tem uma... O que que é? Uma ravina, essa daqui? É uma ravina aí, que legal! Eita, pega! Olha a altura! Cai lá, zumbi! Vamos ver se dói! Cai lá! Ah, morreu! Olha lá, zumbi de roupinha de ouro, louco! Tá atirando mesmo, hein? Cheguei! Olha aí, tá dando a volta ainda pra mim buscar eu! Mas um safado mesmo! Vocês vão cair tudo lá dentro! Cai lá dentro! Ihuuu! Morreu! Foi isso, ó! Bom! Vamos voltar lá pra nossa base inicial! Porque eu acho que nem dá pra gente continuar no Nether lá, né? Tá perigoso em cima daquele... Lago lá! E eu acho que eu vou arranjar alguma outra direção pra ir agora! Voltamos à base! Continua chovendo ainda! Deixa eu... Pegar mais tojas aqui no meu Intoxinator 9000! E aí eu vou mostrar pra vocês agora como fazer... Vou aproveitar, né? Mostrar como fazer esse liberador! E também um outro! Que tem o mesmo tipo de receita, né? Pra fazer! Que é o ejetor! O liberador, ele te dá o item! E o ejetor, ele atira o item! Ele é... São quase parecidos, né? Mas primeiramente, deixa eu pegar aqui o meu bauzinho! De pedras ou alguns pedregulhos... Vou pegar aqui o redstone! E... Pra mim fazer o ejetor, eu vou precisar também de... De um arco! Ah! Nossa cenourinha! Eu vou fazer um negócio bem legal com ela! Vocês vão ver! Ahn... Vou pegar... Precisa de três gravetos pra fazer um arco novo! E agora vamos aqui... Longe dessas ovelhas! Bom, primeiramente pra fazer um... Vamos fazer o ejetor! Primeiro que ele é mais fácil! O ejetor é bem simples! Um redstone aqui embaixo! Rodeado aqui por sete pedregulhos, a gente consegue o liberador! Não sei se eu falei errado aí! Bom, o liberador! Como o liberador funciona? Ele vai funcionar... Deixa eu pegar algum... Alguma coisa pra dar o sinal de redstone aqui! Pode ser qualquer coisa, sabe? É... Tocha... Alavanca e tal! Vou pegar o repetidor também! Deixa eu ver... Deixa eu pegar mais um... Gavetinho! Eu tô tendo... Eu tô tendo as ideias aqui na hora, hein! Só pra gente... Não perder o rumo das coisas aqui! Bom! Vamos colocar aqui o liberador! Dependendo do lado que a gente coloca... É pra onde ele vai liberar! Então, por exemplo... Tava de frente aqui de um lado... Tem como a gente colocar ele de cima pra baixo aqui pra ele liberar de cima pra gente! Ou... Tá ali embaixo, igual eu tinha mostrado, né? Então... Ele funciona da seguinte maneira! A gente coloca itens dentro dele! Vamos colocar essas terras aqui! E usando... Um pouco de redstone! Se a gente apontar... Aqui o redstone na direção dele, né? E dar um sinal de redstone, como por exemplo na alavanca... Ele... Libera um item! Então toda vez que a gente... Dê um sinal de redstone aqui... Ele vai liberar o item! Então, liberando, ele vai te dar o item! Ele não vai atirar o item em você! Aí, qual que é a diferença? Por exemplo... Deixa eu... Vamos fazer o ejetor agora pra mostrar a diferença pra vocês! Primeiramente, a gente tem que fazer um arco! Que a gente faz com três gravetos e três linhas aqui! O arco, ele tem que ser sempre cheio! Não pode ser usado assim, igual esses outros dois! E aí, a gente coloca o arco aqui! Redstone embaixo! E sete pedregulhos! Então, a diferença entre um e outro é só o arco no meio! E a gente pode ver pela boquinha dele aqui! Um parece um sorrisinho e o outro parece uma carinha de assustado! Aí, qual a diferença entre os dois? Deixa eu achar um lugar mais aberto aqui! Vou mostrar pra vocês! Vamos colocar o liberador e o ejetor! E aí, se a gente colocar um sinal de redstone aqui... Não, tem que ser apontado pra eles, caramba! Eu esqueço! Então... Ah, peraí! Nossa, que trabalheira! Aí! Aí, se eu colocar um sinal... Beleza! Os dois estão sendo acionados! Se eu colocar um item comum, como por exemplo, terra no liberador e no ejetor... Para que a gente ativar, os dois vão liberar o item normalmente, a mesma coisa! Só que a diferença é... Se eu retirar aqui o item e colocar, por exemplo, no liberador, eu vou colocar um balde de água! Se a gente clicar aqui, ele vai soltar o balde de água! Não teve mudança nenhuma! Só que no ejetor, a coisa funciona diferente! Olha só que legal! Ah, ele joga a água como se a gente tivesse... Eita! Quebrou até a minha tocha ali! Como se fosse a gente que tivesse... É... Clicado com o balde pra ele soltar a água! E se a gente... É... Der outro sinal de redstone... A gente pega a água de volta no baldinho! Olha só que legal! Então, usando esse princípio aqui do ejetor... A gente pode fazer um auto-colhedor de trigo! Lá na nossa... Na nossa fazendinha, né? Porque se eu... Opa, peraí! Caramba! Nossa, eu tô cheio de... Ah! O que você tem que dizer? Não! Porque se eu colocar esse ejetor em algum canto aqui... Por exemplo, lá no cantinho... Deixa eu abrir, não vai fazer mal nenhum! Eu colhi um pouco! Se eu colocar o ejetor ali no canto... Com o balde de água... Lógico que a gente pode montar um sisteminha e tal, né? Pra ficar bem mais legal! Mas se eu colocar um sinal de redstone, olha só! Aham! Aqui a água só escorreu até... Onde ela ia achar... A outra fonte de água aqui, né? Que era o buraco! Onde tinha a água já! Só que se a gente deixar... Por exemplo, se fizer um quadradinho de 5 por 5 e deixar a água bem no cantinho... Ele escorre pelo lugar inteiro colhendo todas as... O nosso trigo, né? E aí eu só... Dou outro sinal de redstone e pego tudo de volta! Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sisteminha pra gente... É... Cultivar... Essa cenourinha aí! Deixa eu... Plantar tudo isso aqui de novo... E tem que pegar meu balde de água também! Bom, eu vou preparar algum lugar aqui... Opa! Eu vou preparar algum lugar aqui pro nosso... Caramba! Nossa, tô cheio de coisa! Vou preparar aqui um lugar pra nossa fazendinha de cenouras... E aí eu já volto! Bom galera, então aqui rapidinho... Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer aqui a fazendinha de cenourinha... E eu coloquei aqui essa pocinha d'água... Porque ela vai hidratar... É... O espaço de 4 blocos aqui de terra... Até na diagonal, tá vendo? Então aqui... Pra gente fazer o nosso... Deixa eu cobrir de terra de novo... Porque eu já tava meio apressadinha... Quando a gente fazer o ejetor soltar a água... Ela vai passar por todos os blocos... E vai terminar ali naquela... Naquela pocinha d'água pra gente coletar as cenourinhas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou automatizar essa colheita... Como eu tinha falado antes... Pra gente automatizar... Eu vou deixar o ejetor ali, né? Colocar aqui uma tocha de redstone embaixo dele... E esse caminho até ali embaixo... Eu vou colocar redstone... Vou colocar aqui legalzinho... E... Aqui fora... Eu posso até cobrir já de terra... Deixa eu colocar a terrinha ali... E aqui fora... A gente pode colocar um redstone aqui... A terra aqui por cima... E eu vou colocar um botão... Opa! O botão é bem fácil de fazer... É só pegar uma pedra lisa... E colocar de novo na... Na área aqui de criação... Que ele vira um botãozinho... E aí... Tem como a gente ouvir ele funcionando... Então só pra testar... Vamos colocar lá o balde de água... No ejetor... E... Olha lá... Legal! E aí é só clicar de novo... Ele pega! Bom, vamos... Agora... Plantar a nossa cenourinha... E eu já vou apressar um pouco... Utilizando aqui a farinha de osso... Vou até pegar o osso pra fazer mais... Pra gente já ter bastante cenoura já... Logo de início, né? Vamos colocar aqui... Pegar a enxada de pedra... Opa! Vamos arar a terra aqui... Bem bonitinho... E aí, olha que legal... De uma cenourinha... Eu já posso fazer um monte usando a farinha de osso... A gente plantar a cenoura mesmo no chão... Colocando a farinha de osso... Ela já vira a cenoura de novo... Então aí é... Só clicar... E a gente tem duas agora... Vamos fazer bastante... Olha! Seis! Legal! Seis! Ai caramba! Tô atirando de novo! Que burro! Vamos colocar aí... Fazer mais farinha de osso... E dar uma apressadinha aqui... Na nossa colheita... Olha só que legal! Já consegui! Dezessete! Caramba! Bem rápido! E aí a gente vai... Fazer essas cenouras aqui crescerem... E depois a gente ativa o nosso autocolhedor ali... Pra ver se funciona tudo bonitinho... E agora... Só pra dar o toque final aqui... Aqui no nosso ponto de coleta... Pra deixar um pouco mais automático também... Eu vou retirar a água aqui... Ah! Eu acho que não posso retirar senão... Ah lá! Já começa a desidratar a terra... Então vou ter que ser um pouquinho rápido! Bom! Vamos abrir aqui um furo... Ali embaixo... Aí! Legal! Aqui eu vou colocar um baúzinho... E... De lá pra cá... Será que eu consigo acertar? Ah! Eu acho que não vai dar! Bom! Vou ter que ser bem rápido! Vamos! Aqui do baúzinho... Aqui eu não sei se eu coloquei certo! É isso! E aí já colocava de novo... Pra não secar! Beleza! Pronto! Então agora... A hora que a gente colher... Vai vir direto aqui no baúzinho! Vamos testar aqui! Ver se ele tá... Pegando os itens mesmo! E... Legal! Tá funcionando! E aí? Pra gente colher... Ihuuu! Ih caramba! É! Não contava com essa! Cerquinha aqui... Eu acho que não vai dar certo! Como borda pra nossa... Fazenda automática! Porque... A cenoura pula fora! Ai ai! Bom! Mas aí é só eu cercar com outro material! Bom! Então é isso aí! Eu acho que o episódio ficou... Grande demais! Nossa! 62 cenoura! 64! E 5! Legal! Eu acho que o episódio ficou grande demais até! Eu espero que vocês tenham gostado! Ah... Eu não ensinei como fazer isso aqui né! Ah! Fica pro próximo... Pro próximo episódio aí! E... Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou deixa o seu... Sua avaliação aí! Deixa o seu comentário! Se você tiver alguma dúvida... Olha o meu cavalinho lá! Que pena que a gente não achou ainda uma vaquinha! Que droga! Andamos pra caramba e não achamos nada! Mas na próxima a gente tenta ir naquela direção! Usando a nossa técnica de andar pelo Nether aí! Então é isso aí! Eu espero que vocês tenham gostado do episódio! Deixa o seu avaliação! O seu comentário! E se gostou... Não se esqueça de compartilhar! Certinho? Falou! Valeu! Tchau! Tchau.